E aí pessoal, primeiramente quero agradecer a vocês pelo comentário do primeiro vídeo. Vi que muita gente gostou, obrigado. Eu estou fazendo mais um vídeo para falar alguns detalhes que ficou do período da muda de pena do coleiro. Aqui teve algumas perguntas referente ao passarinho travar a muda, certo? E também se pode pôr canto. Então vamos começar primeiro falando sobre o canto do passarinho, que é um assunto mais fácil. Então, você pode sim colocar canto no passarinho no período de muda de pena, certo? Só que assim, você tem os detalhes, tá? Eu, todos os pardos que eu tive, que eu consegui, que eu adquiri, eu consegui colocar canto. Primeiro de tudo, paciência, muita paciência. Talvez ele não vai pegar agora na primeira muda, ele vai demorar um pouquinho, mas pega. Se o passarinho for cabeça mole, tem muito passarinho cabeça dura, tá? O passarinho mais velho é muito mais difícil de você colocar um canto nele. O pardinho é bem mais fácil, porque ele tem um mestre, ele vai ouvir o aparelho, vai ver que é o mestre, ele vai começar a incentivar. Só que toma cuidado, gente. Tudo que é em excesso, tudo que é em excesso estraga, tá? Então, uma dica que eu fiz com os meus, que deu resultado. Se alguém quiser tentar, tomara que dê certo também, depois comenta aí. Primeiramente, o caso do passarinho, na época de muda, eu faço minha manutenção, igual eu te falei, coloco em vários locais da casa, lugares sossegados. Primeira coisa, toma cuidado com a quantidade de vezes que você vai colocar o som. Eu, particularmente, coloco um dia na parte da manhã, outro dia na parte da tarde, outro dia eu coloco uma hora de manhã, duas horas da tarde, um pouco de cada. À noite, pessoal, à noite você não dorme? Pô, o passarinho também dorme. Então, à noite não é horário de pão, música. Tem gente que coloca som aí 24 horas. A desvantagem disso, o passarinho pode pegar, só que acontece, vai ficar tão acostumado a ouvir aquilo, que ele não vai começar da importância. Agora, se você pega o som e coloca, hoje num determinado período, amanhã em outro, aquilo vai chamar a atenção do passarinho. Aí ele vai começar a perceber, peraí, não tinha esse som, começou. Agora, imagina uma coisa, 24 horas, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa se eu ouvir lepo-lepo o dia inteiro. Uma hora você vai enjoar, vai falar, pô, por que eu estou ouvindo isso? Passarinho é a mesma coisa, se você colocar de manhã, à tarde, à noite, o passarinho vai ser muito mais difícil de pegar, porque ele já vai estar acostumado com aquilo. Ele não vai ver aquilo como canto, ele vai ver aquilo como algo, um som ambiente. Entendeu? Então, coloca de um jeito que chame a atenção do teu passarinho. Coloca um dia de manhã, outro dia no período da tarde, no outro dia você não coloca, no outro dia você coloca uma hora, um pouquinho, depois é um intervalo, coloca duas horas. Tem uns temporizadores, tem um time que você coloca para tocar uma hora, descansar 30 minutos, porque o passarinho tem que ter um intervalo para ele treinar o filhote. Então, ele vai ouvir o som, ele não vai treinar. Alguns, quando estiver já um pouco mais confiante, vai começar a treinar junto com o som que ele está ouvindo. Alguns não, vai cantar na hora que estiver tudo quieto. Entendeu? Então, tenta fazer essa dica aí, eu acho que vai ter um bom resultado. E quanto agora o passarinho travar na muda de pena? Os meus estão todos trocando de pena, depois eu vou fazer um vídeo mostrando eles. Não travam, aqui em casa não travam. Eu pesquisei com algumas pessoas, principalmente quem tem passarinho há mais tempo, tem facilidade do passarinho não travar a muda. Por quê? O erro que a gente comete é simples. Quando o passarinho está pronto, a gente coloca ele para dormir na cozinha e sai na rua o dia inteiro. Põe para dormir no mesmo local e sai o dia inteiro na rua. Quando o passarinho quer esfriar, vai começar a entrar na muda, a gente tem mania de deixar ele num quartinho que ele nunca viu na vida. Entendeu? Fala, abandona lá. Ele vai trocar de pena lá. Só que se você tirar de lá e colocar numa sala, num quarto, ele vai estranhar. Por quê? Ele não está acostumado naquele local. Então, o que é a época da muda? É quando o passarinho esfria. Então, ele não vai querer evitar combate, vai querer evitar fêmea, vai querer evitar predador. Se você colocar ele num local que ele nunca teve antes, que ele não está acostumado a ficar lá, lógico que ele vai travar. Agora, se você deixar naquele local e parar ele lá, ele vai mudar de pena. Mas por quê? Ele vai mudar de pena porque já acostumou com o local, viu que não tem inimigo, viu que não tem passarinho para ele brigar, não tem fêmea para ele ficar de fogo. Entendeu? Só que a desvantagem dele ficar parado é igual eu falei. O passarinho entra em monotonia, ele vai ficar estressado. Entendeu? Então, a dica aqui é, o passarinho está pronto, vocês estão mexendo com o passarinho? Deixa ele dormir na cozinha hoje, na sala amanhã, no teu quarto. Entendeu? A gente tem mania de quando o passarinho está pronto, que pudesse levar para o trabalho até eu levava os meus. Entendeu? Então, galera, tenta fazer essa dica aí, eu acho que vai dar resultado. Com os meus não tem esse problema. Só que assim, não é para vocês também colocar o passarinho numa roda, entendeu? No meio de outro coleiro. Não, o passarinho, você viu que ele já acostumou, começou a entrar na muda. Você está pondo os locais diferentes, coloque em local diferente longe dos demais. Entendeu? Para ele não se sentir incomodado, para ele ficar tranquilo. Para ele ver que os locais que você está colocando ele, ele não vai ter nenhum problema naquele local. Então, o passarinho vai pegar confiança. Tem muito cara que tem passarinho há mais de 5 anos, o passarinho até trocando de pena continua cantando. Mas por quê? O passarinho está há muito tempo com a pessoa, o passarinho acostuma. Ele cria uma, como fala, um laço com o dono, se ele pegar confiança. Entendeu? Então, ele vai ver você e ele vai ficar confiante. Agora, esse negócio de pôr ele quietinho no lugar, sozinho, ele vai ficar meio estressado, vai ficar preocupado, vai ficar com medo. Aí é a hora que trava mesmo o período da muda, tá? Então, pessoal, espero que dê certo essas dicas aí que eu dei agora aí, sobre esses dois comentários que fizeram bastante aí no meu vídeo. Agradeço mais uma vez. Eu vou fazer um próximo vídeo agora falando do período pós-muda, tá? E o pessoal que tiver alguma dúvida aí, quiser perguntar, o que eu puder ajudar, eu vou tentar responder, vou atrás. Igual eu fiz, quando eu comecei a criar coleiro, eu não sabia nada. Comecei a falar com o criador, ler, pesquisar, hoje eu entendo um pouco e estou tendo um resultado muito positivo. Se vocês verem os outros vídeos aí, inscreve-se aí, vocês vão ver meus vídeos aí, os passarinhos que eu tive aí, foram bons passarinhos. Entendeu? E os que eu tenho aqui também vão ser excelentes. Agora vai ter o torneio agora, mês que vem já começa o torneio aqui na minha cidade. Vamos ver, vão ter resultado positivo. Espero, né? Espero também compartilhar com vocês. Beleza, galera? Próximo vídeo eu vou falar de pós-muda, tá? Obrigado aí mais uma vez, pessoal.